Garagem Modas e Ecolixo, a serviço do meio ambiente, apresentam Programa na Balada TV Franca apresenta Programa na Balada No RR Rodeio Music e hoje tem show de Christy Ralph e também de Jacques e Jadson É na Balada Estamos apresentando Programa na Balada Oferecimento Garagem Modas e Ecolixo, a serviço do meio ambiente Garagem Modas, a maior rede de roupas de Franca e região Roupas masculina, feminina e acessórios Garagem Modas, comemorando 25 anos de atendimento à população O melhor da moda está na Garagem Modas Bom preço, bom atendimento e produtos de excelente qualidade Não importa o seu estilo, o melhor da moda está na Garagem 10 lojas na cidade, Franca Shopping, Centro e Shopping do Calçado Garagem Modas, o estacionamento da moda A Ecolixo é uma empresa francana Especializada em gerenciamento total de resíduos industriais classe 1 e classe 2 Realizamos análise laboratorial dos resíduos, fluxograma, plano de gerenciamento, locação de equipamentos, transporte e destinação final adequada De acordo com a Lei 12.305-10 Atendemos Franca e região com soluções ambientais para vários segmentos do tipo Fábricas de calçados, curtumes, metalúrgicas, indústria alimentícia, oficinas, indústrias de borracha, usinas de cana de açúcar, gráficas, fundição, concessionária de veículos, desmanches e outros A Ecolixo possui toda a documentação e licenciamento para a execução dos serviços Telefones 16 3406-6864 ou 16 3017-3287 E solicite uma visita técnica para um orçamento sem compromisso Conte com quem conhece do assunto e evite multas em sua empresa Precisou de coleta e destinação? Pensou o Ecolixo? Voltamos a apresentar Programa Na Balada Muito bem, estamos começando mais um Programa Na Balada Hoje diretamente aqui do Parque Fernando Costa Isso mesmo, onde está tendo início aí do RR Rodeu Music Depois de muitas idas e voltas foi autorizada a montaria do Rodeu Então vamos lá ver o que acontece no show de Christian Ralf e também do Jadson e Jadson Vamos lá Muito bem, antes de nós chegarmos lá no show do Christian Ralf e também do Jadson e Jadson Vamos dar uma conferida o que é que você tem para vender aqui Você tem muita coisa, boa noite, qual que é o seu nome? Rodrigo Rodrigo, o que é que você tem para vender aqui, por exemplo? Isso aqui, como que se chama isso aqui? Essa é uma tiarinha Tiara? É uma tiarinha para tirar cabelo Lá no Nordeste chama gigolé Gigolé? Quanto que está saindo aí a tiara? Essa tiarinha aí está 10 Está 10 Esse aqui o que é? Esse daqui é um brinquedinho que fica girando Tem do patatinho e patatá Isso, tem do patatinho e patatá, galinha pintadinha Esse aqui é da galinha pintadinha Isso Olha Vinícius, para você brincar, você quer? Quanto está esse aqui? Esse é 15 15 Isso O que você mais tem de bom aqui? Bora, guarda aí a galinha assim A pepa, esse aqui? Essa pepinha Ela brilha Aperta aí Bate nelas, elas brilham Ela, a bolinha Olha Vinícius, tudo brilhando para você Dá um zoom aqui na pepa É verde com rosa Essa rosinha aqui fica legal para você Vamos dar uma olhada aqui nos bonés aqui, Vinícius O pessoal está comprando chapéu Vamos ver aqui Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia Você é de Franca? Sim, e você? Também Não, mentira, eu sou cearense Então não mente É, né? Eu sou cearense Vem cá, vem cá Não, vem cá Filma, dois caneco É namorado? Não, é amigo Rapaz, dois copos já, ué? Dois, né? Ele pegou o meu É a primeira vez o rodeio? Ou já foi em outros lugares? Não, aqui é a primeira vez, né? Já fui, tem Barretos, eu já fui Recalcada Ê, vem cá, vem cá, vem cá Boa noite, tudo bem? Bom e bonito Não Bom, tudo bem Mentira, bonito já é de sua conta Mamãe falava e ela não mentia A mamãe não mente Fala, meu jovem, o que você precisa? Expectativa para o show Bom para arregaçar, hein? Bom para arregaçar a boca do balão? Bom demais Qual que é o seu nome? Daniel Daniel Qual o bairro aqui de Franca? Éden Éden Seu nome? Andressa Andressa Primeira vez rodeio aqui em Franca? Não tem rodeio em Franca, pô Claro que é o primeiro Pô, não, não Faz comigo não, velho Já teve Muito tempo atrás Você não era nem nascido Ou seja, então não é o primeiro Não, mas eu não Não, não, não Nossa, faz muito tempo Muito tempo atrás Tem, bastante, bastante Eu tenho 18 anos Qual o seu nome? Liviane Liviane, primeira vez também É, primeira vez Porque eu tenho 17 Nunca vi no rodeio Então tá bom Faz tempo que eu tenho rodeio, né? Então eu nunca vim Primeira vez, então O pessoal ainda tenta barrar Tá vendo? Você é a favor ou contra o rodeio? Eu sou a favor Com certeza Com certeza O rodeio Porque o rodeio traz festa Junto com o rodeio vem a festa Entendeu? Desde que respeita Faz uma festa bacana É muito bom A moça aqui é contra? Você é contra? Por quê? Eu sou contra Olha só Tem a segurança e tudo Mas aquela gradinha Ela não vai segurar o touro Você falou que você é contra Não é isso? Não Oi O que você tá fazendo aqui? Gradinha lá Oi, porque eu tô aqui? Oi Você acha que eu tô aqui por quê? It's time Curtiu o show? Ah, legal Você acha que eu vim aqui e curti o touro? Não me curti o touro, não Aô, meu fumaça Você é a favor? Eu sou a favor Então tá bom, então Vem cá Vem cá Já quer aparecer? Vem cá Qual que é o seu nome? Robert Léo Meu Deus Como? Robert Léo Deus é mesmo Sangue de Jesus tem poder Robert Léo Meu Deus Onde você arrumou esse nome? Minha mãe Nossa senhora Você não xingou ela, não? A xinga é fazer o quê, né? Que marca vocês são? De xinga De xinga? Arius O seu nome é Arius Arius Mas é mais bonito do quê? Robert Léo Nossa senhora O seu nome? Chayenne Chayenne Olha, é mais bonitinha É a cantora da novela? Isso Suíço Dengue rexinga, tá bem? Rexinga Como é que tá a rexinga? Ah, vai Uma bota Eu acho é pouco 120 pessoas com dengue Gostei desse aqui, ó Olha que legal Olha só Olha aqui, ó Qual que é o seu nome? Bruna Bruna, onde você arrumou essa bota? Um caneca aí, tudo legal? Deu barraquinho de batida ali embaixo Quanto você pagou? 25 Nossa, já vem cheio Vem Ah, tá E o seu nome? Caio Caio Tipo o rodeio Você já viu o rodeio mais cedo? Vim, mas Tipo o barro tá legal Tá legal, hein Olha aqui, Vinícius Não, mas tá todo mundo legal aí, ó E a situação desse barro? Ah, situação tá tipo assim Você passou, afogou Já bebeu quantas dessas? Duas Duas Qual bairro de vocês? Bairro Guanabara R1 Já tá lá, bora 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 Já tá lá Bora Vem, cara, ingressa ou pular o muro? Não, entrei bonitinho Baguei Olha aqui, olha aqui Olha, filma Filma aqui Isso é uma bichona Filma aqui, ó Filma aqui Filma aqui Oi Oi Graças a Deus O pessoal tá dando trabalho Eu não, Eric Graças a Deus não Hoje tá mais de boa Não deu nem uma mãozada no pé do ouvido Ninguém ainda não Não, ainda não Eu também não alcanço muito não Sou baixinho Qualquer coisa você pede pra baixar Aí Desse jeito Seu nome é Kelly Tá sossegado também o serviço? Tá sossegado Tá sossegado? Tá de boa Tá, tá bom Então, cadê a parceira? Lá na portaria Meu Deus do céu Ficou só uma lá em cima agora Ficou só uma? É, aí nós tá dando uma divertida Depois nós vai lá Subir lá em cima Tá bom Tá bom então Pessoal que faz a segurança Beleza Eric, Agodó e Kelly Kelly Qual o seu nome? Mike Mike? Mike? Isso Que beleza Tá gostando do show? Bom demais Você é peão? Sou peão É, monta em boi? Monta em boi, cavalo E Jack? Aqui tudo Não, Jack não Você é de onde? De Franca? Eu sou de Cristais Paulista Cristais Paulista Pertinho Pertinho Dá um pulo daqui Qual o seu nome? Frederico Frederico Eu escutei Frederico Frederico Tu me chama de Frederico Quando está brava comigo Sim Frederico 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 Me chamou de Frederico Estamos apresentando Programa na Balada Estacione seu jeito de vestir Garagem Modas A maior rede de roupas de Franca e região Roupas masculina, feminina e acessórios Garagem Modas Comemorando 25 anos de atendimento à população O melhor da moda está na Garagem Modas Bom preço, bom atendimento e produtos de excelente qualidade Não importa o seu estilo O melhor da moda está na Garagem 10 lojas na cidade Franca Shopping Centro e Shopping do Calçado Garagem Modas O estacionamento da moda A Ecolixo é uma empresa francana Especializada em gerenciamento total de resíduos industriais classe 1 e classe 2 Realizamos análise laboratorial dos resíduos, fluxograma, plano de gerenciamento, locação de equipamentos, transporte e destinação final adequada De acordo com a lei 12.305 barra 10 Atendemos Franca e região com soluções ambientais para vários segmentos do tipo Fábricas de calçados, curtumes, metalúrgicas, indústria alimentícia, oficinas, indústrias de borracha, usinas de cana de açúcar, gráficas, fundição Concessionária de veículos, desmanches e outros A Ecolixo possui toda a documentação e licenciamento para a execução dos serviços Telefones 16 3406-6864 ou 16 3017-3287 E solicite uma visita técnica para um orçamento sem compromisso Conte com quem conhece do assunto e evite multas em sua empresa Precisou de coleta e destinação? Pensou o Ecolixo? Voltamos a apresentar Programa Na Balada Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas Oi, Latrel Eu me diverti muito ontem à noite Eu quero que ele escreva o meu nome na sua agenda Espeça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não me falem Eu sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Eu sei de curar sua voz, você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone compra Você vai descartar, você vai descartar Restinga Oi? Restinga? Fica aí Você é de Restinga? Sou Eu acho isso ridículo Olha que beleza, você está gostando? Estou, a família mora aqui, né? Está mais fácil É, mais fácil ainda Presta atenção aqui Presta atenção Está dormindo aí Manda um abraço pessoal lá que está te assistindo Um abraço, gente, um beijo Cadê os namorados? Sumiu Sumiram os ficantes? Sumiu, eu não quero Vem cá Cadê os namorados? Ficou em casa Está difícil hoje, Quinta, não? Está difícil Eu acho que é pouco Só tem tonto Só tem viado Que teatro da hora Curtiu? Mais ou menos Ah, mais ou menos, mais ou menos Qual o seu nome? Diego De Franca? Isso, Diego Lanzotti Você monta em boi ou não? Rapaz, já montei quando eu era mais novo Hoje eu não monto mais não Quanto ano você tem? Eu tenho 21 21 Agora os boi que montam nele Não, de jeito nenhum Qual que é o seu nome? Victor 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 Isso é uma bichona Seu nome é? Rafael Rafael, normal R-A-F-A-E-L Normal, Rafael Campanha Sem viadade Sem viadade Viadade é só com eles dois aqui Cadê as mulheres? As mulheres estão aí Eles dois estão zerados Eu estou no 1x0 1x0 Vocês fazem a aposta? Não, nem fizemos aqui Fica de frente lá De costas ninguém te vê Esse cara que toca no Copacabana Muito bem louco, mano Ele é difícil? Difícil? Vixe, mano Esse cara quando bebe Não dá cerveja pra ele não Pelo amor de Deus Que beleza Qual o seu nome? Meu nome é Fred Marques Fred Marques Eu pensei que era Fred Mercury Não, eu sou diretamente De Miguel Lopes, São Paulo Olha que beleza Rapaz, cidade boa Tá gostando da festa aqui? Rapaz, tá boa, hein Primeira vez que eu venho Tá ótima Rapaz, quiseram proibir Graças a Deus não proibiram o rodeio, né? Não, graças a Deus não proibiram Ah, tem em Miguel Lopes? Miguel Lopes tem Vixe, uma das mais famosas da região ali Já aconteceu? Já não Não, esse ano ainda não Vai acontecer lá pra junho, agosto Tá bom, então Um abraço pra você Bom show Obrigado, irmão Até mais Agora tem que tirar a cueca do rega Aqui, senão não sou Rodeio é esporte E o rodeio tem que ser cultivado Porque é cultura, cara É cultura Tem que ser uma cultura Tem que ser levada adiante A montagem vem de muito tempo Vem de muito tempo Nos meninos antigos A gente que é mais novo Muta sempre em égua As éguas é boas pra montar Só monta Encostou no cupim As éguas correspondem Pula bonito Você não concorda, moça? Concordo A moça concorda A égua encostou no cupim É uma beleza Meu Deus Olha só A tranquilidade desse aqui Tudo bem, Claudinei? Como é que você tá? Enquanto os caras Enquanto estão pulando Você tá vendendo o que aqui de bala? Nós estamos vendendo espetinho E porções Olha, ele vendeu bastante já? É, o movimento não tá Aquele movimento Porque tem várias barracas E tem várias opções Então acaba dificultando um pouco As nossas vendas O importante é participar, né, Claudinei? O importante é participar Nós estamos em todos os eventos Nós somos ligados à AEAF Que é a Associação das Entidades Assistenciais de Franca E nas oportunidades que temos Estamos aqui dando a nossa parcela De contribuição Para ajudar nos nossos projetos sociais Lembrando que cada daqui é tudo para o Brincando com a Bola e Brincando com a Música É isso? É, hoje nós estamos também A Associação Educacional Amigo Solidário Que administra o Brincando com a Música O Brincando com a Bola Hoje também está com a responsabilidade De administrar uma creche ali no Jardim Aeroporto 3 Que chama Antonieta Covas Que atende hoje 75 crianças Na idade de 0 a 3 anos e 11 meses Beleza, parabéns, hein? Bom trabalho, viu? Eu agradeço e deixo aqui também meus parabéns Pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo O seu nome? Rafael Rafael, tá bom? Show, Zé? Muito bom Daqui a pouco tem mais show Se Deus quiser Sempre alguma coisa do rodeio já aí? Já, já vivo, já Caiu muito? Caiu bastante Teve um ali que tomou uma chifrada boa Mas rodeio é isso, né? Rodeio é bom demais Ainda tem gente que quer atrapalhar Sempre tem aqueles que querem atrapalhar, né? Sabe de nada e vai... Sabe de nada De inocente É, de inocente não tem nada Olha que chifres da hora Chifres só de brincadeira? É, certeza, certeza Qual que é o seu nome? Caroline Caroline De onde você é? De Franca? Sou E os marmões? Solteira Solteira É, mas você já vem com chifre Os caboclo que vem com chifre, isso aí some É, o cabelo vermelho e o chifre também É E você, moça, qual é o seu nome? Karen Karen Por que as três de chifrinho? Porque nós é diferente Todo mundo olha Dá bem, né? Você é a? Fabiana Fabiana Flávia Flávia Líbia Líbia Vai São Paulo Mônica Vai São Paulo Kelly Kelly, Daniel Daniel Esse aqui eu não sei quem que é Vai Corinthians Vai Corinthians Ah, meu pai eterno Os caras pedem pro Palmeiras, pro São Paulo Daqui a falar alguma coisa Que é Corinthians Que é Corinthians Vai Corinthians Vocês sabem cantar música Jades e Jades? Sabe, sabe Então solta com ela Mas pode ficar sossegada Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Pra cair o chão me nele Eu acho que eu te conheço É o Wilson? Isso, o Wilson Como é que você tá aí? O show tá gostando? Muito bom A tradição de Franca Que tá voltando Tão satisfeitos O rodeio? Ótimo Fiquei muito bom A montaria boa Tudo ótimo Você chegou aqui que hora, Renato? Mais ou menos umas 10 horas 10 horas Bebeu muito? Ah, um suficiente Com as duas cachas Não, menos Sabe cantar? Canta aí Fica sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Tão cair o chão mineiro E marciano Tô sofrendo É só pra cantar um pouquinho mais ele Eu não sei não, pô Qual é o seu nome? Danilo Danilo, seu nome é? Martins Martins Jates e Jates Agora fazendo a homenagem ao Zoom Bão demais É ótimo É? Tá tudo muito bom O que você tá achando do show? Amando Christian e Ralph arrebentaram Lógico, vai arrebentar Christian e Ralph É Christian e Ralph O rapaz tá chique Tava lá no Capião É aniversariante da noite É aniversariante? É É Não, foi já dia 24 Mas tá valendo Tá valendo Olha a mesa caindo aqui Olha aqui Olha o furo de reportagem Caindo tudo Furo de reportagem É emoção Emoção total É mistura de Whisky com água E deste lado e do outro lado Parabéns pra você Certa querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva! Viva! Quantos anos? 24 Aonde? Cada dedo Ah, tá bom então Você tava dormindo? Não tava não Não tava não Eu tava cochilando Ah, tá bom então Boa noite Aqui é a Maraísa E eu sou a repórter por um dia Vamos conversar com a galera aqui E ver o que que estão achando da festa Seu nome? Celso Celso, o que você tá achando da noite? Ah, a festa é boa Já bebeu muito? Ah, mais ou menos Minha namorada já Tá caindo aí Dá uma olhada na mão Acha que bebeu um pouco? Não foi não Música Tinha uma sombra que eu brada Tinha um sonho E pra lá Pai, não É nada na olhada Vai ser seu caminho Não vou voar A gente tem isso Vai ser quanto Isso não é esclada Saudade Vai, vai, vai Saudade Vem, vem, vem Vem, vem Te buscar O cheiro de amor que vem chegando Tá vendo o seu corpo sobrar Oh, meu caro Oh, meu caro De novo Um beijo O seu corpo gostoso Do jeito Que você faz É carinhoso Pois eu quero Suas mãos em mim Oh, meu caro Cheiro de amor que vem chegando Tá vendo o seu corpo sobrar Estamos apresentando Programa na balada Oferecimento Garagem modas e ecolixo A serviço do meio ambiente Estacione seu jeito de ver Garagem modas A maior rede de roupas de Franca e região Roupas masculina, feminina e acessórios Garagem modas Comemorando 25 anos de atendimento à população O melhor da moda está na Garagem Modas Bom preço, bom atendimento e produtos de excelente qualidade Não importa o seu estilo O melhor da moda está na Garagem 10 lojas na cidade Franca Shopping Centro e Shopping do Calçado Garagem Modas O estacionamento da moda A Ecolixo é uma empresa francana Especializada em gerenciamento total de resíduos industriais classe 1 e classe 2 Realizamos análise laboratorial dos resíduos Fluxograma Plano de gerenciamento Locação de equipamentos Transporte e destinação final adequada De acordo com a lei 12.305-10 Atendemos Franca e região com soluções ambientais para vários segmentos do tipo Fábricas de calçados, curtumes, metalúrgicas, indústria alimentícia, oficinas, indústrias de borracha, usinas de cana de açúcar, gráficas, fundição, concessionária de veículos, desmanches e outros A Ecolixo possui toda a documentação e licenciamento para a execução dos serviços Telefones 16-3406-6864 ou 16-3017-3287 e solicite uma visita técnica para um orçamento sem compromisso Conte com quem conhece do assunto e evite multas em sua empresa Precisou de coleta e destinação? Pensou o Ecolixo? Voltamos a apresentar Programa Na Balada Estava no fluxo, encontrei a navinha no grau Sabe o que ela quer? Pau! Pau! Pau ela quer pau! 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 Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Na Balada A você muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência Mais uma vez, obrigado ao Ricardo Campanaro e a todos os organizadores aqui do RR Rodeu Music Por deixar a nossa equipe fazer parte dessa cobertura tão bacana, tão especial, tá legal? Um abraço para o Ricardo e para todo mundo lá da Três Colinas FM Estaremos de volta no próximo sábado com mais um Na Balada Às 10h30 da noite e no sábado aqui a nossa TV Franca E você também pode curtir a nossa fanpage no Facebook Programa Na Balada Oficial E também acompanhar no portal gcn.net.br Forte abraço e até o próximo sábado, tchau! Você assistiu Programa Na Balada Oferecimento Garagem Modas E a Colixo, a serviço do meio ambiente E a Colixo, a serviço do meio ambiente E a colixo, a serviço do meio ambiente E a colixo, a serviço do meio ambiente